Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra. Vamos estar conversando aí sobre negócios da bola envolvendo o nosso rubro-negro, sobre Andréas Pereira, essa situação de contrata, não contrata, tem novas informações aí em torno disso, e várias outras notícias e informações do Flamengo. Então acompanha o vídeo completo até o final pra você não perder nada. Se inscreve no canal, meu velho. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. É bem vermelho aqui. Clica nele, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, gente, a sua inscrição é muito importante pro crescimento do canal. Então se inscreve, parceiro. Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E é o seguinte, hoje é aniversário do meia Andréas Pereira. E o Flamengo, através das suas redes sociais, deu felicidade, deu parabéns. Muita gente estava se queixando porque o Flamengo demorou a fazer esse anúncio. Foi por volta das 2h24 da tarde. Ih, será que o Flamengo não vai dar feliz aniversário pro Andréa por conta do erro? O pessoal já começou a fazer uma teoria doida aí. Aquele ali é o microfone, tá, gente? Do canal doido, não estreia não. E aí o Flamengo foi lá, tem que dar parabéns, é jogador do clube. O Flamengo não pode fazer uma situação dessas, tem que valorizar. Enquanto estiver jogando ali, não é ativo do Flamengo, mas é aquela situação. Muita gente comentou xingando. Eu não faço isso, tá? Eu não vou à rede social do jogador xingar o jogador, oprimir o jogador. Até porque acho que isso aí é complicado. Mas pra contratar em definitivo, tá até aqui a notícia. O Flamengo espera reduzir a pedida do Manchester para até 57 milhões de reais para tentar contratá-lo. Eu acho caro. Eu acho 57 milhões de reais dá mais ou menos... Dá um pouco menos de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros daria 60 alguma coisa. 57, 9, 8 milhões de euros. Mas mesmo assim eu não faria essa contratação, tá? Só pra... É uma questão de opinião. Não precisa me xingar. Pô, você tá... Não perdoa o cara. Não. Eu não contrataria o Andrés Pereira. Meu pai, tá com saudade do Flamengo? Pois é. Faltam 25 dias para o Flamengo voltar aos gramados. O Flamengo que volta, né? Estrena a temporada 2022 contra a equipe da portuguesa, né? É... Jogo válido pelo Campeonato Carioca. No entanto, enquanto os profissionais não entrem em campo, amanhã já se inicia a Copa Rio... Copa Rio... Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a Copinha 2022 terão jogos transmitidos no YouTube. Tá aqui. Para essa edição, alguns jogos da competição contarão com a transmissão ao vivo no YouTube. Além, é claro, da exibição tradicional nos canais do Sport TV, tá? É... O Flamengo, se eu não me engano, não estreia dia 2, estreia dia 4, dia 5... Uma situação dessa aí. Depois eu confirmo com vocês. O Flamengo vai jogar essa Copinha, né? Vai lembrar que em 2020, né? Acho que foi 2020. O Flamengo não jogou. Não é a pandemia. No início de janeiro ainda tinha futebol. Tudo normal. O Flamengo não disputou porque os jogadores da base iriam jogar o Carioca, né? E aí o Flamengo não disputou a Copinha 2020. 2021 não teve. Então volta o Flamengo à Copinha 2022. Vamos estar conversando agora, meu compadre, sobre o novo técnico do Flamengo. Tá aí, ó. Jornal Record. Márcio Tanuri é quem está auxiliando o Paulo Souza à distância. O novo treinador do Flamengo chega ao Rio de Janeiro dia 7. É chegar dia 5, vai ter problema com passagem, emissão e tal. Chega dia 7. Três dias depois, representação do elenco profissional do Flamengo. É uma informação do jornal Português Record, que sempre crava aí as notícias lá de fora. Então, muita gente que tinha dúvidas, né? Ah, o Tanuri continua. O Tanuri continua. O Tanuri continua. O chefe do Departamento Médico do Flamengo vai seguir nesse cargo no rubro negro. A IFFHS, Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, divulgou a escalação dos melhores jogadores sul-americanos desde 2021. E o Flamengo teve seus representantes na lista. Isla, Filipe Luiz e Gabigol estiveram presentes. Pois é. Maurício Isla, segundo aí a IFFHS, tá? É o melhor lateral direito sul-americano da atualidade. E o melhor lateral esquerdo sul-americano da atualidade é o Filipe Luiz. Então, temos uma lateral rubro-negra aí na seleção que conta com Neymar, tem o Gabigol também no Flamengo, Luiz Dias, Messi, entre outros aí que estão na lista aí da IFFHS. Você concorda com essa lista, meu querido? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Flamengo estima faturar cerca de 151 milhões de reais com bilheteria e programa de sócio torcedor em 2022, mas eu acho que tem que dar uma repaginada nesse programa de sócio torcedor. É inadmissível. Não existe, gente, um programa de sócio torcedor do Flamengo com a torcida de 45 milhões perder pra Atlético. Ah, mas o Atlético foi campeão, não interessa. O Atlético pode ser campeão mundial. O Flamengo não pode, gente. Não pode perder pra Atlético. Ah, o Inter tem mais... Gente, com todo respeito da torcida do Galo, a torcida do Inter, mas a torcida do Flamengo é uma torcida nacional, gente. Tem que criar mais vantagem pro torcedor que não é do Rio, porque senão o cara paga só essa vantagem, é só a situação do jogo. Não pode. Tem que repaginar isso aí, dar alguma ideia. Tem alguma ideia, Pedro? Não, não trabalho pra isso. Mas eles lá que trabalham tem que ter, né? Pede sugestão pra torcida. Ah, arruma um jeito, cara. Vamos lá. Lázaro pode deixar o Flamengo por 3 milhões de euros. A equipe do Mônaco da França tem observado o atleta rubro-negro e pode fazer uma proposta segundo o jornalista Eken Conur. Ele que foi o primeiro, foi o responsável, né? Foi o primeiro a divulgar essas notícias aí no último dia 30 de dezembro e agora já temos aí valores sendo circulados aí. O Marcos Castro, que divulgou os valores aí, podem entrar. Então mais dinheiro, o Flamengo já vendeu 10 milhões de jogadores, mais 3 milhões aí podem entrar. Vamos botar aí, quanto mais ou menos, uns 18 milhões de reais deve dar aí 3 milhões de euros, mais ou menos 20. Então, juntando com os 10, vai dar 30, tinha que vender 140, já vai ficar 110, faltando aí em venda de jogadores. E essa venda, é claro, fechar, né? Sacramentar. E o Flamengo, caso queira contratar o Andréas Pereira, o Thiago Maia e o Kennedy, os 3 aí, que tem 6 meses ainda no Flamengo, né? Os empregos vieram no meio do ano. O Thiago Maia já tá até um bom tempo no Flamengo, né? Mas se quiser continuar no Flamengo, vai ter que arcar com uma quantia grande de dinheiro aí, tá? Só o Andréas é 20 milhões de euros, tem mais 10 milhões de euros do Kennedy e 7 milhões de euros. Então, 37 milhões... Gente, dificílimo fazer o Flamengo contratar os 3, tá? Acho que vai sobrar pra alguém aí. Otávio, volante do Bordeaux, já pode assinar um pré-contrato com o Flamengo a partir de hoje, podendo atuar já no segundo semestre. Para chegar no começo da temporada, uma compensação financeira ao clube francês será necessária, informa aí o Marcos Castro, através do seu Twitter, tá? Cara, o Otávio, eu lembro dele da equipe do Atlético Paranaense, era muito bom o volante, depois foi pro Bordeaux, não acompanhei, não vou ficar aqui mentindo, ah não, porque o Otávio, não vejo o campeonato francês, não sei se ele tá bem, se ele tá mal, mas já é um jogador que pode vir de graça pra o Flamengo e se quiser contratar agora vai ter que tirar o escorpião do bolso e mostrar lá pros franceses, monjour, bonjour, vai ter que lá mostrar lá o caraminguá lá pros franceses lá, porque os caras iam te oferecer croissant que eles não vão aceitar não. Vamos lá. E é um cara que já jogou com o Paulo Souza, né? O Paulo Souza treinava o Otávio no Bordeaux, inclusive o Otávio veio no Sport TV, elogiou o Paulo Souza, falou bem, enfim. Vamos ver como é que ele vai sair no Flamengo. Bom, vamos tá conversando sobre outra contratação que parece estar pintando no Mengão aí, que é aqui, ó. De acordo com o jornalista Álvaro Cruz Santibanes, os representantes do atacante Washington Corozo estão no Brasil e irão ouvir as propostas de Flamengo e Palmeiras, né, que também tá interessado no jogador. Atualmente, o atleta está defendendo o Pumas do México, né? Eu já tinha conversado com vocês sobre o interesse do Flamengo e de outros clubes brasileiros na contratação do jogador, mas as negociações começam agora, tá? Os representantes, os empresários, os agentes estão aqui no Brasil para definir essa situação. Vamos ver, né? O Paulo Souza falou que a prioridade é a zaga, né? Ele tem que contratar zagueiro, de repente um cara que atua de ala, que ele gosta ali de jogar com três zagueiros. Ah, ele só joga de três zagueiros? Não, não é isso, mas é uma variação que ele gosta de utilizar, enfim. Vamos ver se o Flamengo vai fazer esse investimento nesse ele que é equatoriano e é um jovem jogador também, tem passagem aí pela seleção equatoriana. Vamos ver o que acontece? Essas foram as informações e notícias do Flamengo, meu querido. Se inscreve no canal, botão vermelho aqui em breve, não dá mole. Se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like. Beleza? Tamo junto. Valeu. Saudações brunegas. E aí